Fala galera do Paneiro, bem-vindos aos bastidores do meu novo videoclipe que vem por aí, Sequestra. E a gente tá aqui nesse breu, que é um armazém aqui em Manaus, pra gente conhecer o lugar onde a corena, a sereia demoníaca do Rio Negro mora, que é esse lugar aqui. Vem comigo que eu vou mostrar que o negócio é ralado, que tem uma equipe grande trabalhando por trás pra gente fazer um negócio bonito. Vem que eu vou mostrar pra vocês. E eu estou mais uma vez repórter por um dia do Paneiro e vou mostrar pra vocês os bastidores do nosso videoclipe e quem faz parte da minha equipe pra essa construção linda que é o videoclipe que tá saindo, que tá no forno. Fala aí dessa sereia demoníaca do Rio Negro. Estamos aí construindo essa corena, que é esse personagem da sua música, aproximadamente uns seis meses. E imaginando ela uma dessas lendas do nosso Rio Negro, cheio de mistérios. E estamos aí pra inventar mais mistérios e fazer da corena esse ser que a gente tanto precisa dele pra encabeçar essa sequestra. É isso aí. E aqui, nesse lugar que a gente tá aqui, vai rolar uma cena babateira, que eu não vou falar muito, não. Porque a sereia vai tá aqui, os dançarinos, vai ser mó onda. E agora a gente vai para o lado da diretora, que reclama de todo mundo, dá uns gritos no set. Sim, me conta. Estamos aqui no cenário, não é mais o da corena, esse aqui. Não, esse aqui é o cenário da Márcia Novo, esse palquinho que você está vendo. Você conhece a Márcia Novo, moça? Ela vai ficar aqui cantando com o Zezinho, vai mostrar pra galera como que é a interpretação da música. E a ideia aqui desse cenário é simples, a gente vai explorar o mapping. A gente já tem uma locação maravilhosa, vocês sabem, estamos aqui no Armazém Motor Rock. Lugar incrível. O melhor lugar que a gente tinha pra mostrar é esse inferno da sereia. Oi, gente, eu tô aqui no camarim pra mostrar pra vocês quem é o nosso convidado do segundo dia de gravação a participar do videoclipe, porque no primeiro dia foi o nosso rei, Davi Assayaghi, que era o rei. O rei mesmo, rei sendo rei, era o pai da Corena, a sereia demoníaca. E eu vou mostrar quem tá aqui dentro pra vocês conhecerem. Eu vou invadir, eu vou invadir, eu vou invadir, eu vou invadir, olha quem é, olha quem é, nada mais, nada menos. Que outro rei, né, mano? Outro rei, Zezinho Correia, que vai participar com a gente do videoclipe. Participou da música, vai estar no vídeo junto com a gente. Fala aí, Zezinho, o que você achou da música, da ideia, quando eu te liguei, doida, agoniada. Zezinho, vem gravar comigo! Sinceramente, eu fiquei fascinado até porque a música é linda, falei pra vocês desde o início. Antes, inclusive, de ela me convidar pra gravar com ela, fazer essa parceria com a música, eu achava a música linda. E pra mim é um aprendizado a mais e fico muito emocionado em poder estar participando com você da música e participando agora do clipe, sinceramente, sensacional. Até porque você me fez reviver grandes momentos, porque você tem uma equipe nota mil aqui trabalhando pra tudo isso. E eu encontrei grandes profissionais que estiveram comigo no primeiro clipe do Carrapicho, gravado aqui em Manaus, foi dirigido pela Bárbara, uma francesa, e pela Isabel Diegues, que foi assistente de direção, que é uma brasileira que todos nós conhecemos. Que demais, Zezinho, eu tô muito feliz de te ter aqui no videoclipe. Olha, vou logo adiantar, essa música é um boi moderno, que traz folclore, que traz esse ser imagético, uma seria demoníaca, que é o nosso folclore brasileiro, lá de Parintins, de uma outra maneira contemporânea hoje, e trazendo o nosso rei do boi bombar também, que é Zezinho Corrêa. Obrigada! Muito obrigada você também. E essa questão do contemporâneo é importante pra atualidade, com a música, até porque essas propostas novas que surgem, inclusive você, com o seu trabalho agora, nos proporcionando tudo isso, eu acho que é muito importante pro próprio movimento musical do estado do Amazonas. Parabéns! Ah, obrigada! Um beijo, pandeiro! Beijo!